Salve Curveiros, turmeza, bem-vindos a mais um vídeo aqui de arrancada no canal Curva 1 Estamos voltando com as arrancadas Quem não poderia ficar mais feliz que isso daí, né? Então bora agora acompanhar os carros canhão aqui na pista de arrancada Tá esfriando, carro turbão aí vai ficar muito feliz aí Então bora Primeiro carro do rolê Xemetão, né moleque? O melhor custo-benefício pra quem quer andar na frente Ô, que isso? Vai atropelar eu aqui, mano? Aí sim, hein? Quem que tá aí? Salve Curveiros É o Andrezão Tá explicado por quebração, então Andrezão vai puxar aqui contra o gol aspirado, hein? É ele? Quero ver, hein? Quero ver Purnout pra testar aí a largada e aquecer os pneus Qual carro passou na frente? O turbo Turbina empurra de alta, aí sim Cara, distraciona pra caramba, velho Não para, não para Distraciona muito A dois não para, ela fica até acabar Ó, eu tenho uma ideia boa pra você Menos roda e mais pneu E agora, moleque Uno turbo no rolê Nossa, esse aqui é do mal, hein, rapaz Olha que carro animal, velho Vocês aí sabem, né? Vocês estão com saudade do meu cuno, né? Logo mais ele vai voltar Vim aqui preparado, ó Com vestido uniforme mesmo Pra representar os uneiros Maluco! O zoom nem pegou, mano Nossa, mano Esse carro tá rápido, velho Ô Uno Preparado É Um carro animal Logo mais vocês vão ver um aspirado monstro No canal Dando pau aí numa galera Ó, golzinho Caixa aspirado Contra o turbão Olha como esse carro lança Caramba, mano Que isso, hein? Gol Choraboy na arrancada E fazendo temporal ainda É isso mesmo? Temporal não Fumaça vai bastante O temporal ainda tá fartando Muita força pra pouco chão Quanto que veio aí? Veio nove e oito De pista Nove e oito de pista? Quero o Chevette Ah, pra um carro que anda em Eu quero o Chevette O Chevette vai chegar Eu quero o Chevette Calma, Chevette Eu quero o Chevette Ele fala isso porque o Chevette não tá aqui Se o Chevette tivesse Amigão, volta aí Eu tô aqui, bora Bora O que que tem nesse carro aí, André? Mil e nove forjado Cabeçotinho dois zero E vento E você quer um Chevette carburado? Com um quilo? Ué? 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 Eu quero passar lixando de três Do seu lado Mas até lá, eu já tô lá na frente O que que falta agora pra ficar bom? Câmbio e chão Não tem câmbio, câmbio é original Roda 17 Câmbio normal, original Roda 17 E o booster é no botão ou é integrado? É, no farol alto No farol alto No farol alto Deu no 270 cv de roda Deu no booster 380 Ele quer o Chevette E eu vou trazer o Chevette pra você E a gente vai fazer um vídeo Vai ficar da hora O importante é dar risada Exatamente Vai ser da hora Vai ser da hora Eu falo assim, eu vou até tal lugar E solto o pé Aí os caras continuam acelerando E falam É lógico Você vai até o que aconteceu com ele Eles querem 100 km pra ficar acelerando Não Ah, tá bom Aqui não tem o que aconteceu com ele Que aí passou lá em cima primeiro Do 270 Do 270 Do 270 Nossa, cara Sete segundos e meio Mais ou menos Pra vocês terem uma ideia Em 200 metros Saindo do zero É um carro muito rápido E é um Chevette perua Andrezão voltou pro carro lá Vai andar contra o aspirado Acabou errando uma marcha Eu acho Olha lá O G3 Que a gente não sabe o que tem Mas tá um carro muito bonito Contra o aspiradão do mal Vamos ver como é que vai ser Esse rolê Cara Pelo que eu deu pra notar O G3 Também é aspirado E é brabo também Só que tomou do caixa branco Faltou um autoblocante Aí também Cara Autoblocante muda o carro Pode ser numa pista de arrancada Pode ser numa pista de track day Muda muito o carro, cara As duas rodas Vão lançar juntos A hora que você dá carga total, né Então É Força em dobro, digamos assim Alinhou É Turbão 400 cavalos Não dá pro aspirado Não dá mesmo E o André Quer acelerar quando quer Audi avante Aqui Na pista de arrancada Eu acho que é uma A4 Pelo pouco que eu sei de Audi Ou uma S4 Talvez Não sei Vamos ver Ali atrás E aqui do lado também é outra Audi Vamos ver O que será que tem aqui atrás? 2.0 turbo É Uma A4 Se eu não me engano É tração dianteira Eu acho Não sei Não é nem 4x4 E aqui é uma Q3 Não sei também que tração que é Desse carro aqui Vamos ver como é que eles vão andar Nossa, essa lançada aí É Eu acho que é tração nas quatro, viu Caramba Que lançada, velho Aí Quem gosta de aspirado Dá o like, moleque Que agora vai ser arrancada De dois gols aspirado Vamos ver esses carros puxando É, o Vim é forte pra caramba, mano Tá andando junto com os carros turbo Cara, esses gols aspirado Tão andando, hein Os caras tão fazendo de autorama, velho Vai e volta Vai e volta Agora o golvinho abriu menos do gol cinza Não sei se o gol cinza andou melhor Ou o golvinho deu uma piorada Fala aí, ó Rachador sem chevette Vou pegar o Santana Ele tá de castigo Cara, queria muito Tá com o chevette aqui Você não faz ideia Aliás, você faz Eu Ele não deixou eu vir Eu ia vir Gordo mesmo? Não, tá aqui, viu Não dá, não dá Aí, ó Primeira vez no Marcelão Na arrancada O carro tá numa configuração nova Tá muito mais forte Do que tava antes E vamos ver como é que vai ser Aí a primeira vez dele Olha Mas, viu A reação dele tá boa Tapinha no ombro, né Pedala, Robinho Tá bom Baixou Quase dois décimos Quanto deu? Da primeira puxada dele Agora ele virou dez quatro Tá, é isso aí É, primeira vez que ele tá saindo agora É isso aí, é isso aí O carro lixa muito É muita força Deixa eu ver Quanto que larga? Dois oito É horrível É Só tem um pneuzinho Dois oito, sete, um, dez, quatro E não dá pra controlar Na FuelTech ali, né Mano, é pneu dezessete Não tem blocante Não tem nada Não tem o que fazer Não tem o que fazer E tem um monte de força É Aí, ó Agora nós temos aqui Um racha inusitado, hein Civic SI Contra Audi Q3 Vamos ver o que vai dar aqui É Civic passou Não deve tá original não, viu Eu quero ver aquele Civic Contra os Golzão aspirado Vai dar uma briga boa Aí, agora sim, ó Racha que vocês queriam ver, hein Aspirados Golzão aspirado Contra a Civic SI Mano Esse rolê vai ser legal, hein Ixi O Civic soltou o pé No meio do caminho Provavelmente deve ter errado A segunda marcha Ó, que da hora E o áudio passou na frente E é isso aí, curveiros Eu espero que vocês tenham curtido bastante Esse vídeo Curtiu bastante Aproveita pra se inscrever no canal Curvão Pra você acompanhar mais vídeos De carros preparados Aproveita e deixa aquele like Que ajuda bastante Tamo junto Tchau 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 Não, não, não